Música Eu queria chamar o nosso pastor, amém? Ele vai estar trazendo a administração dessa tarde Aleluia! Aleluia, Jesus! Amém! Sim, irmãos! Com alegria, papai, do Senhor! Amém! Irmãos, não tem que pregar mais, irmãos! Nem pregar mais! Se você entendeu hoje Que Deus falou nessa tarde usando todo o mundo desses homens Se você entendeu Nesse final desse novo Que Ele vai cantar de novo Antes da coisa alterna Que Ele vai fechar com esse novo amor De novo o Alexandre Não você entendeu que Deus está falando Deus está usando a vida do Diácono Edinaldo Falando de pernas Você entendeu, irmãos? Quando nós passamos E às vezes não queremos Questionar a Deus Por quê? Por quê? Por quê? Você entendeu que Deus está falando hoje A sua caminhada? A sua caminhada já falou de De Pedro Já falou de mar Já falou de Jesus Que andava só para o mar E as pessoas olhavam Achando que era um fantasma E era Jesus E coisas que eu até pedi Agora quando a minha Minha irmã Trouxe um papel Que eu pedi para uma menina Fazer lá no escritório E ela não conseguiu Irmãos, eu estava preocupado Eu não estava entendendo Eu falei Eu já passei por essa história Eu não quero passar de novo E aí eu vi o Diácono Edinaldo Trazendo de perdas E às vezes você não está entendendo Irmãos Aí eu fiquei preocupado Porque quando puxou lá na internet Mandou que estava dando um erro E a outra vez que deu erro Eu não sei se foi a Elisandra Que foi fazer também E nessa daí, irmãos Depois o nosso monstro pode cortar Se ele quiser Quando eu cheguei Cheguei no atendifácio Onde que eu ocupo O atendifácio O seu Caetano Eu fui preso Então é Aí eu Fui levar um documento Precisava do documento E o mesmo A mesma A mesma coisa que estava escrito Era para mim voltar lá E a Elis Eu fiquei preocupado Aí eu falei Quer dizer Se ela não conseguiu Eu vou ter que ir Ela estava lidando Com o advogado E ela não ia falar Para ele Vem comigo Pelo menos na terça-feira Vamos lá Que eu marquei lá Irmãos A gente ficamos Meio temerosos E aí quando a Elisandra Veio para o papel Eu não acredito em que Porque Deus é Deus As vezes a gente Começamos a perguntar E eu Várias vezes Eu também Tenho perguntado Irmãos Eu não estou Eu não Eu não Estilo de Deus Eu pergunto Eu não Eu não fico nervoso Eu sei que Está tudo na mão de Deus E é o tempo de Deus Quantas vezes Eu precisando Me apertava daqui Me apertando de lá E Sempre estava do jeito E eu falava assim Eu preciso E o Senhor Ontem Me deu uma resposta Eu vou contar isso Lá na frente Irmãos Glória a Deus Até em dezembro Até o final Eu dei Para o ponto A bênção Então eu ouvi Deus falar aqui Grandemente Irmãos Agora se as pessoas Ainda não entendem Irmãos É engraçado Que eu fico assim Eu fico vendo As pessoas Dizerem que conhecem Deus Que fala com Deus E Deus fala com ele Passa por alguma situação E a primeira coisa É parar Eu falo Peraí Que Deus que é esse Que você fala com Deus Deus fala com você E ele não está dizendo Olha Você está sendo Massacrado Você está Sendo lançado Irmãos Todo momento Você tem que aprender O que você passa Na comida Aleluia Não é para você morrer Não é para você achar Que está tudo perdido É para que você Aprenda Irmão No mesmo momento Que você está entrando Você vai sair Mas quando você sai Você sai leve Você sai honrado O Senhor vai te exalto Irmãos A coisa mais linda Da nossa vida É isso Hoje passamos Um dia meio Meio cansado E eu comecei a falar Senhor Arquim Eu não vou conseguir Pregar hoje E eu já sabia Que era eu Mas nós fizemos Um trabalho hoje Irmãozinho Começamos O nosso irmão Osvaldo O Fernando Todo mundo Naquele sol Irmão Desde cedo Nós estamos no sol E eu falei Sim Eu sei que eu vou Conseguir Trazer alguma coisa Porque a minha cabeça Começa a doer E nós ficamos O dia inteiro Irmão Eu nem tomei café Só tomei o molinho Na minha mãe preta Lá E vim para cá Quando chegamos aqui Não come Não come Como é que era Quase duas horas da tarde Aí eu falei Irmãos Quando Deus Ele honra Ele honra Ele não honra Pela mentalidade Tem momentos da tua vida Que você pode achar Que está tudo perdido Você acha que as pessoas Estão contra Mas não é que estão contra É que Deus Ele está te ensinando Irmão Você crescer Aleluia Você irmão Hoje eu tenho visto Que as pessoas Querem viver No milagre dos outros Aí é fácil Irmãos Eu tenho que viver O meu milagre Aleluia Todo dia A gente não mata o leão Nós matamos o diabo Que o leão Aleluia Não tem nada a ver com isso Mas todo dia Nós derrubamos gigante Todos os dias Irmãos Nós temos os lepantes Aleluia Nós temos uma perca ontem De um jovem De 28 anos Nas drogas 28 Menino bom Família Esposa Filho De 8 De 8 ou 9 anos Menino bonito Se lança nas drogas Irmãos Aí vai Entra no lugar Fica sozinho E overdose Morreu lá Foi achar o corpo Um homem Quando acabou Meu plantão Eu passei o plantão Eu nem sabia Que era com ele E quando falou O meu plantão Já acabou Se eu soubesse Eu não sei Como eu estava hoje Porque A gente Andar junto É um menino bom Ele não tinha maldade Ele tinha os vícios dele Mas era um menino bom A gente falava E ele Às vezes Não É que eu gosto assim É porque a minha vida é assim É melhor assim Aonde Aonde que é melhor Para você Usando droga Aonde você acha que O mundo é melhor Porque o mundo Irmão Ele pode até te oferecer Coisas boas Mas é só ilusão Isso passa Tudo passa Mas Irmão Quando Deus Ele tem uma chamada Na vida do homem Não tem para onde Você morrer Aleluia Esse louvor Que o nosso Nebita Trouxe agora O Alexandre Falando de soldados Falando de soldados Que você vai voltar Para casa Aleluia Deus Deus não tem nojo De você E às vezes Você sente nojo De você mesmo Às vezes Você olha Para você E diz Sim Olha Eu não sou merecedora Nem que está aqui Mas ele fala Como não Se eu te criei Se eu te formei Tudo bem Que já tomou Até hoje As pessoas Querem que Como uma pessoa Ela se forme Só se forme Quando sai Aleluia Sai perfeito Aleluia Ninguém é melhor Do que ninguém Nós estamos Aleluia Aqui Todos No mesmo nível O pastor Eu acho que é o Menor da casa Que é o pastor Irmãos Eu louvo a Deus Por cada um de vocês Que estão sentados aqui Eu venho Está cheio Irmão Mas as pessoas Às vezes Troca Eu digo Troca Não é pelo Do seu ser Porque você tem que trabalhar Mas as vezes A gente tem que Tentar Não deixar Atrapalhar As coisas Do Senhor Evite Né Eu falo muito Isso Para as pessoas Não troque As coisas Irmãos Da igreja Por qualquer coisa Do mundo Aleluia Principalmente Irmãos Daqui a pouco Cabo o culto 6 e 20 Mais ou menos Você está na tua casa 6 e meia Dá tempo Sempre para o shopping Dá tempo De você ainda cair Aleluia Saia ainda Tomou um sorvete Comeu uma pizza Uma esfirra Dá tempo Irmãos É só duas horas De louvor É duas horas De você Se entregar E aí as vezes Irmão A porta não está se abrindo Culpa de Deus Culpa do profeta Ah mas irmão Ele usou o pastor Para falar que Deus Vai abrir a porta Mas você está fazendo o que Para Deus Abrir a porta Aleluia Aleluia Ah irmão Deus falou Que Deus vai restaurar Mas você está fazendo o que Para Deus restaurar Irmão Não é só sentar As pessoas estão confundindo Ah eu vou na igreja Você vai na igreja Senta na igreja Vai para casa Não é isso só É de você se entregar Para Deus É você dizer Eu sei que não é só isso Que o Senhor tem de mim O Senhor tem coisas Maiores para fazer Na minha vida Jó ele orava Pela sua família Como o nosso Já tu É de lá no palão Ele orava Para os seus filhos Os filhos traziam Esta Ele tinha que orar Ele tinha que colocar No altar O adversário Rodeando Rodeando Aleluia Tentando achar Uma brecha Tentando achar Uma falha Na vida de Jó E não achava Sabe por que? Porque ele estava nos pés Porque ele estava fazendo A vontade Mesmo que os filhos Pisa lá uma bola Estava lá o pai orando Senhor tenha misericórdia Da minha casa Senhor tenha misericórdia Do meu filho Senhor usa Senhor Guarda Senhor E Deus fala assim Pela tua oração Pela sua surga Pela sua intimidade Comigo Ele tem guardado A nossa família Aleluia Aleluia Quantos estão aí chorando Hoje Eu quis olhar muito O celular A base toda Mandando Falando Chorando Porque era um menino bom Ele não tinha maldade Com os colegas de serviço Se você precisar E te arrumar Você vai Para ser um carro E ele está no chão Na sua moto Aleluia E por causa do que irmãos? Por causa das drogas Às vezes não é nada não É um narquinho agora Não é nada não irmão Vem comigo Vem comigo Eu falo porque eu vejo Eu não acreditei Quando o irmão Diáculo Diáculo Ele estava falando Da mulher Que fez O irmão Do rapaz Que fez a cirurgia Irmãos Eu estou falando Que eu peguei Uma senhora Com a dor na perna Às vezes A gente tem que olhar Para a pessoa Porque tem pessoas Que fazem Nós falam que Que ela Faz um drama Para chamar a atenção Da família E ela gritava Eu falava Que dor da perna é essa? Irmãos Ela entrou na ambulância Quando ela entrou Nós colocamos o Elie Começando a ver Se ela ia falar Alguma coisa Se era alguma coisa Que ela estava fazendo Porque tem pessoas Que querem chamar a atenção Querem chamar a atenção Da família Aí chegamos na hora Irmão Tudo foi bem Ela começou a convulsionar Um dia e quando Ela começou a convulsionar Irmão Ela começou a gaspear O que é gaspear? Ela começar a parar E aí nós entramos E disse É uma mulher Que entrou com a dor Na perna Nós começamos A fazer as compressões Nela Coloca a máscara Liga o live E faz aquilo Começa a fazer a massagem E a mulher Não volta E a gente Comer E eu não Fiquei assim Mas ela quer fazer Alguma coisa Para conhecer Para a família Chamar a atenção Da família Eu fiquei mal Irmão Eu cheguei Com a doutora Doutora Eu estou assim Assim Eu estou mal Mas por que Alexandre A doutora Ela entrou Gritando Fazendo aquela novela Que tem mulher Que faz novela Irmão Vem comigo Que eu sei Como é que é Tem gente que finge Que está desmaiando Mas os olhos Estão piscando Não está desmaiando Irmão Vem comigo Eu sei Aí a gente vai lá Ela está parada A gente está São Tu está aqui no Aqui no ossinho Porque ela Daquilo Que vai Estar Sendo Levanta Vamos conversar O que está acontecendo A gente Encarna muito Isso Irmão Eu vou entrar Na palavra Você vai entender Eu posso fazer Eu posso fazer De mandar sangue Tem intimidade A cidade é trancada, viu, irmão? Ah, irmão, eu não vou para a igreja porque hoje está contando com o vírus. Ah, mas você vai para a praia, você vai para a casa da amiga, você vai para a casa da vizinha e não vem para a igreja. Eu não entendo isso, irmãos. Eu fico vendo que essas pessoas falam assim, nossa, gente, os irmãos não querem ir para a igreja, mas pergunta se ela não está na casa do parente fazendo uma picanhinha, fazendo uma festinha, está todo mundo junto. E qual é a diferença de você ir na tua casa do teu parente para ir para a igreja? Nós temos que só ficar distante, não ficar tocando, não ficar pegando dinheiro, ter uma coisa suja. E aí a gente quando se guardando, irmãos, quando a gente puder com a igreja aberta, a gente vai estar assim aqui em São Paulo. Fala que vai fechar, a gente tem que fechar. Porque a gente respeita a lei também. Amém, irmãos? A gente não sabe daqui depois da eleição, segunda-feira, a gente vamos saber o que vai acontecer com tudo isso. Porque o povo só está esperando acabar a eleição, viu, irmãos? Aí eu quero ver o Natal. Aí eu quero ver alguém com o meu filho. Aí eu quero ver ninguém sair e abraçar todo mundo. Irmão, final de ano eu nem saio para abraçar ninguém. Negócio de vamos lá para a Paulista. Irmão, aí que você vai morrer mesmo. Não vai sobrar um. E aquele negócio de Paulista com o chão, eu sei que não vai ter, mas não vai. Mas pode esperar que vai vir coisa segunda-feira. Amém? Quero deixar bem um versículo, somente um versículo, irmãos. 1ª rei 19, versículo 15. E o Senhor disse, Vai e volta ao teu caminho, para que o deserto de Damasco, e vem ungir Azarel, rei sobre a Síria. Aleluia! Aqui vemos o profeta Elias. O profeta Elias, Todo mundo já conhece, eu não vou ler do começo, que todo mundo conhece, que, aleluia, aquela mulher veio e falou que ia matar o profeta. O profeta vai e corre para o deserto. Ele foge. Alguns dizem, Olha, que homem que é esse que foge da mulher? Não. Foge, querido. Foge. Aleluia! Não é porque ele fugiu. Aleluia! Mas Deus estava dando uma estratégia para ele. Aleluia! Para ele se guardar. Aleluia! Porque tem gente que diz, Eu sou crente, Supra é crente. Aleluia! E quer ir de... Enquanto Deus está dizendo, Não, não é para ir agora. Fica quieto. Aleluia! E que é... De pé, Aleluia! Porque essa pele já não é tua, mas é do Senhor. Quando Deus manda você, você vai. Se Deus manda você ir para a caverna, vai para a caverna. Aleluia! Aqui estava o nome, irmão, que ele tinha. Aleluia! Falado a verdade, o que machuca muitas pessoas, quando a palavra vem falar da verdade. Elias falava a verdade, irmão. Doa quem doer. Tem gente que não gosta de ouvir. Não! Se eu chegar para a Tamara hoje e dizer, Tamara, você não vai mais sair. Você não vai mais para a igreja de ninguém. Você vai ficar só aqui. Aleluia! Por que, pastor? Porque Deus está mandando você ficar aqui. Não é para você mais rir. Aleluia! Às vezes você quer falar, ah, irmão, mas eu vou na igreja. Mas Deus está mandando. Se Deus manda, eu obedeço. Aleluia! Nós temos aqui que Elias, irmãos, aleluia, ele foge. Aleluia! Porque ele ouviu que Jezabel queria matá-lo. Aleluia! Que ele não ia deixar. Aleluia! É profeta nenhum. Ele não ia matar na espada. E o que ele faz, irmão? Ele com medo correu. O crente, quando fica com medo de alguma coisa, ele corre. É assim que tem que fazer, irmão. Aleluia corre, vai orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aleluia! O que o Senhor quer que eu faça? Ele não perguntou. Ele correu. Ele orou. Se mandou, irmão. Ele vai para o deserto. Ele chega no deserto. Tem o que, irmão? Aleluia! Uma árvore chamada Zivo. Aleluia! Irmão, aonde que tem no deserto a árvore? Deus, Ele cria as situações para que você saia do acobatismo e vai para o deserto para que você aprenda. Aleluia! Para que você veja que no deserto, ainda que muitas vezes as pessoas dizem, olha, o deserto é só sol, é só terra. Aleluia! Não tem água, não tem alimento. Mas quando Deus, Aleluia! Ele dá uma ordem, irmão. Ele cria até uma árvore para você. Aleluia! Aleluia! Ele foi! Aleluia! Ele foi! Aleluia! Comendo! E aí, Deus manda um anjo colocar pão e água. Olha que benção, né, irmão? O crente foge, o crente corre e Deus ainda dá o alimento. Come e bebe, meu querido, porque grande é a tua caminhada. Ele foi para o deserto, Deus não mandou, mas ele foi. Quando ele vai no deserto, irmão, Aleluia! Aleluia! Deus manda pão e água. Daqui a pouco, o anjo aparece de novo e diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, aí está onde todo mundo fala. Ah, Jesus! Eu estou no vale. Todo mundo quer me matar. Ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo. Todo mundo quer ver eu doer. Eu morto. É só o seu coração que está falando isso. É só, irmão, Aleluia! As vozes que vêm do deserto para te afrontar. Isso que você está passando, Aleluia! É para te fortalecer cada dia mais e mais. Aleluia! E vemos aqui, irmãos, que Elias, ele vai para a caverna. Deus, ele cria uma situação, cria fogo, vento, Aleluia! Ele cria terremoto e Deus não estava. Não adianta, irmão, a igreja, ela se entrar. Aleluia! No manto, é Deus. Está no manto, cadê Deus? Não está. Aqui está, irmãos. Porque Deus já falou comigo aqui. Aleluia! Deus usou cada um de vocês para falar comigo hoje. Então não precisa ter o pulo, pulo. Eu sou do manto, irmão. Se Deus mandar eu pular, Alexandre, eu vou pular. Se Deus mandar dançar, eu vou dançar. Mas se Deus mandar eu ficar quieto, eu vou ficar quieto. Olha a Deus! Eu não faço porque eu sou agitado pelo pandeiro. Eu não faço porque a irmã está cantando. Eu faço porque Deus manda. Aleluia! Aleluia! As pessoas acham que... Ah, mas o culto hoje vai ler devagar. Ele é devagar. Por quê, irmão? Aqui tem palavra, aqui tem vida. Todo mundo aqui leu. Todo mundo aqui falou o João Vítor, o Felipe. Aleluia! O Augusto, irmão. Aleluia! Deus usou cada um. Se você entender o que cada um falou, você vai pegar a tua parte. Aleluia! Eu não estou mandando você comprar feira. Quando você vai na feira, você não vai comprando tudo. Você vai escolhendo, irmãos. Você vai escolhendo a fruta que você quer. Você vai escolher o legume que você quer. Não é porque o vendedor fala assim, ó, aleluia! Essa bobrinha aqui está mais barata. Eu não como a bobrinha. Então eu vou levar. Né? É a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nem tudo que eu... Como eu tenho que... Tudo que eu como, você vai comer, irmãos. Eu como feijoada. E você às vezes não gosta de feijoada. Você gosta do feijão. Então, aleluia! Você não pode comer uma coisa que não vai fazer bem para você. Você não pode comer uma coisa da forma que você vai passar mal. Então eu não posso criticar porque a irmã não coube, porque a irmã não faz. Ali eu tenho que tomar a parte porque é para mim. Olha a Deus! E Elias, ele tinha que aprender, irmãos. Que tudo que ele passou, matou, fez, aconteceu. Aleluia! Ia vir os dias mal. Ia vir a perca. Ia vir a perca. A perca contém, irmãos. É você fugir, irmão. É você tentar se esconder. Ali é porque as pessoas ali estão tentando te matar. Então vai ter perca. Você vai ter que sair de um lugar e ir para o outro lugar. Mas aí Deus manda você voltar. Ali é para o mesmo deserto que você vê, você vai ter que voltar. Pastor, olha que lindo. É Romanos 14,3. Isso aí, está vendo? Romanos 14,3. Lê para mim, Graça. Quem come, não despreze o que não come. Está aí, olha. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Amém, irmãos. Amém. Jesus o acolheu, acolheu. E aí eu fico vendo que as pessoas, que é que você tem que ser que nem eu, viu? Você tem que ser que nem eu. Você tem que andar que nem eu. Você tem que pular que nem eu. Você tem que rodar que nem eu. não, eu dou o nome, irmãos. Negativo. Aqui, meu, aqui você é do louvor, é do louvor. Se Deus mandar você entrar, você entra. Se Deus mandar você cantar e dançar e bailar, pode fazer a vontade, irmãos. É cada um, irmão. Tenha a sua chamada. Eu tenho a minha chamada, não sou do louvor. Se eu louvar aqui, eu vou desafinar tudo, eu vou estragar tudo. Ale, mas se você me dar uma palavra, te mandar dizer, prega até uma hora, eu não vou pregar uma hora, mas eu vou pregar cinco, que eu vou fazer barulho, mas eu vou pregar. Mas, irmãos, o que você não pode, você não pode desprezar o teu irmão. E é isso que a igreja ainda não aprendeu. A igreja ainda não aprendeu. E aí ela vai, tem que aprender, irmãos. Às vezes, você fala assim, nossa, pastor, você leu ontem e vai... Mas por que Deus faz o irmão ler Salmos no 23? Hoje, sabe que vem Salmos no 23. Por que ele faz isso, irmão? Aí você vai falar assim, mas o irmão não tem palavra. Não, porque você não ouviu. Porque Deus, ele repete, porque você não ouviu, irmãos. Ele está vendo que você vai cair lá na frente. Ele sabe que você não vai aguentar lá na frente. Se ele está repetindo, se Deus está usando alguém para falar, o mesmo versículo, lê hoje, lê, sabe o que vem? É porque você não ouviu e não prestou atenção. Alguma coisa te chamou a atenção e você... O diabo te roubou aquele momento que era a palavra para ser sua, você foi lá fora. Aí o diabo roubou a sua bênção. Eu fico agoniado, irmãos. Se eu vou ficar de costa. E se eu ficar de lado aqui, eu venho com o pessoal, eu fico agoniado. Eu fico agoniado, irmãos. Porque na hora, irmão, porque cada um de vocês, não é só na hora do pastor. É a hora de qualquer um, membro, criança, por falar de Deus, fique sentado, ouve a palavra, porque esse momento, irmão, vai ser uma palavra para o teu coração. Você entendeu? Então, aqui, quando fala de... 19, 15, e o Senhor que se volta, volta pelo teu caminho para o que o deserto de Damasco, quer dizer, ele foi e teve que voltar pelo mesmo caminho, irmãos. O que você passou no caminho para ir para o deserto, você vai ter que passar tudo de novo. está isso. Você entendeu? As pessoas não entendem ainda da sua família. Você entendeu? A gente está dando o primeiro passo. E a igreja, daqui a pouco chegar lá, irmão, vai ter levante. Você veio para a igreja, vai ter levante, porque você está vindo para a igreja. Você fala que você está querendo entrar com o grupo, vai ter levante. As pessoas parecem que vão desfazer, parece que as pessoas não estão nem aí com você. E, às vezes, não, irmãos. Às vezes, Deus está te testando. Às vezes, Ele está te testando. Para ver se você vai voltar. Se você faz, se olharam ou não olharam, se falaram ou não falaram, eu vou continuar fazendo, porque eu não estou fazendo para o homem. Eu estou fazendo para Deus. E aí é onde Deus vai te honrar. Aí é onde Deus vai começar a fazer. A Regina ainda não entendeu que as portas não se abriu ainda, não porque ela não é merecedora. Ela está sendo provada. Às vezes, ela está questionando coisas e ela está querendo colocar a palavra para Deus. E Deus está dizendo assim, mas, espera aí, o que você fez? O que a tua sua mão tem para me dar? O que nós temos para dar para o Senhor? Aleluia! Chegar para o Senhor com as mãos vazias, irmãos, Ele vem com uma bandeja. E você vem com o quê, irmãos? Com nada. Vem só com um sorriso. Ah, Deus abriu a porta. Ah, Deus fez o que fez. Não é isso que Deus quer, irmãos. Ele quer a fidelidade. Ele quer gratidão. E todo momento, na sua perda ou não. Eu já tive perda, irmãos. Já perdi, já ganhei. Já perdi, já ganhei. E a gente vai ter essas perdas para a gente aprender. A gente vai ver as pessoas, quem é os amigos, quem é os guerreiros, quem é o soldado, quem é o que vai para a peleja, e quem que vai voltar para trás, irmãos. Aleluia a Deus. Deus, Ele testa até essa terra, irmãos. Ele tem me testado. Como não, eu já ouvi aqui o testemunho aqui da irmã Elisando, Deus passou aqui para falar, que alguém queria falar. E ela foi, ela veio e ainda falou, eu sou eu. Tem coragem de falar para mim. Ela teve coragem de falar para mim. Eu falei, eu estou querendo me falar, bem, entendeu? E, se para, vai adiantar alguma coisa? A sua vida vai para frente, irmão. Se você não mostrar dentro da Bíblia que você parou e a sua vida foi bem, eu quero entrar nesse caminho que você está indo. Irmão, é só perda, querido. E ela sabe que ela já recebeu. Ela sabe que ela já recebeu. Para que voltar, irmãos? Eu também, eu também tenho, eu não desejo. Eu falo, gente, quem quiser meu lugar está livre. Fica com um tal de guerreiro. Eu fico aí na minha vida, a igreja quietinho ainda, dando glória e aleluia. Então, eu não amo, se quiser. Aleluia, Deus. Mas não é eu, irmão. Você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que você foi, que você vai ter que voltar. Entendeu, Augusto? Você trouxe uma palavra e ela é fiel, querido. Deus deu livre, irmão. Você quer, quer, irmão. Você quer pecar, peca, querido. A consequência vem. Eu ouvi aqui o Fernando falar de Davi. Olha, Davi é segundo o coração de Deus. Vem. Vem que ele foi segundo o coração de Deus. Como que foi a casa dele? Todo abacusado, irmão. Por causa do pecado dele. A consequência, ela vem. Não adiantou ele ser o segundo o coração de Deus. A família dele, a filha dele ser expulpada pelo seu próprio irmão. E aí o outro irmão vai e mata o ovo e a espalha entrando. Ele não pode construir o templo. Porque tinha sangue de inocente nas mãos. Tinha quem construir, Salomão. O que que adiantou a Salomão construir, irmão? Você constrói. Aleluia. Termina. Você faz o templo. E a glória de Deus. O que que adianta, irmão? Eu chegar aqui. Nós estamos aqui nessa obra aqui. Irmão, vamos começar a levantar essas paredes. Eu vou ter orgulho de cada um de vocês. Que cada um pegou, trouxe sua oferta, tem outro disco. Cada um chegou aqui. Aleluia, eu não me lembro do Edinaldo, cortando os matos lá atrás. Irmãos, ninguém aqui é esquecido, não. Até tudo foto aqui, a da Elisândia. Os irmãos que chegaram aqui, irmãos. Caminhão de bloco. Todo mundo no culto. Todo mundo no culto. O pastor, você me ajuda o pastor. Está tudo... Irmãos, eu não posso lembrar tudo agora, mas está tudo marcado. Se eu esqueci de você, mas Deus não, irmãos. Ele vai te honrar pela sua fidelidade. As pessoas podem olhar para você, Tamara. Vê a sua fragilidade. Vê que você é uma menina. Ela está uma hora de peso, uma hora está caída. Uma hora está de peso, uma hora está caída. Mas um dia quando Deus enriquei ela, vai enriquei ela e vai dizer Agora você não vai cair mais não, minha filha. Não é para você olhar. Olha que o teu pai, a tua mãe esqueça. Eu, jamais, eu nunca vou esquecer. Ele achou que estava sendo o único profeta. Não tinha, irmão. O pastor não é o único aqui, irmão, que está passando prova. O pastor não é o único que está em uma igrejinha. E logo, logo, vai estar em uma igrejona. E depois, Deus vai fazer, irmãos. Deus vai levantando vocês. Vocês são o futuro sobreiro dessa casa. O pastor da manhã pode ir para a glória, irmão. Mas vai ter um sobreiro. Vai estar o Felipe, vai estar o João. Vamos lá. Não, meu pai. Eu vi que o meu pai fez. Ele estava me olhando, carregando. E jogava a coisa para lá. Eu falava, irmão. Eu tenho prazer de fazer essa coisa para Deus, irmão. Quero ganhar um real. Eu sei que a minha pedrinha estava em cima guardadinha. O meu baralhãozinho está lá. Se o homem vai achar, se a mulher vai achar. Se alguém está vendo ou não. Isso não é problema meu, meu amigo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho que ir nos abençoar. Aleluia, Deus. E aqui está falando que o profeta voltou pelo mesmo caminho que ele foi. O que foi? Ele voltou. Já pensou, irmão? Você tem que ir lá. Aqui é o mais longe. Aqui, vamos lá, nós. Por ovinho, você sai daqui naquele sol que teve hoje. Aperte. Se é uma garrafinha de água. Ir lá e voltar, irmão. Para fazer a obra do Senhor. Irmão, não é igual, filho. Tudo tem um preço. Tudo tem uma bênção para você. Pode até demorar, filho. E você tem que saber dar valor no que você quando você recebe. Dê valor, irmão. Dê valor em tudo. Em tudo. Na oportunidade que você tem hoje dentro do seu trabalho. Irmão, eu ganho o vinte. Irmão, é esse milho que você está ganhando. Dá glória a Deus. Porque alguém queria ganhar pelo menos que eles. Pelo menos que eles. Alguém queria ganhar pelo menos que eles. Dá glória a Deus, irmão. Exalta o Senhor. Louve a Deus na tua prova, na tua luta, na tua dificuldade. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Mas, Senhor, depois se loucura aqui, por favor. Olha aqui. Nós vamos louvar esse loucura. Já estou fechando. Amém, irmão. Louva a Deus. Quero agradecer a todos. Pastor, sábado que vem não será no ponto que o pastor vai trabalhar. Mas, é para mim, todos. O pastor não está, mas eu tenho vocês aqui. Pode? Pode. Pera aí. Pode pegar. Olha, pode. É lei do meu Deus. Irmão, entenda esse loucura que ele vai louvar agora. Pega esse loucura. Pega esse loucura. Entenda. Ele é loucura. Fala muito. Qual é o meu coração? Pega esse loucura. Respira. Já está acabando, irmão. Tudo que você tem que fazer nesse momento. Fecha os teus olhos e entenda esse loucura, irmão. Você está atingindo, está sangrando, está doendo. Tudo que você tem que fazer é respirar. Respira. 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 Aleluia. Eu vou atar essa ferida e não posso te perder. Eu recebi a ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é o antes que eu te digo que o soldado não é Eu sei o seu valor, sei o que me tentou Eu vou te ajudar a filmar os pés Vamos, eu te levo pro meu palento A guerra é só longe de dominar Silêncio, não digas nada Não basta respirar Se não é pra cantar, não canta Se não é pra cantar, não canta Se arrasta, só não para não respirar O excesso precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 E o exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Eu não vou deixar você morrer Mas vai parar pra ela Sabertamente Ele тут está Amém. 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 Eu não vou deixar você varrer Daqui a pouco a gente está aqui Quando chegar aqui, o senhor já está Eu não sou Deus, a gente está aqui Eu não sou Deus, eu não sou Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri